E aí família, tudo verde com vocês? Segundo vídeo do dia, eu trouxe uma informação sobre o Veiga, vou deixar no card se você perdeu esse vídeo aí, tem vários detalhes e também minha opinião, mas já chega nesse vídeo deixando o like, é muito importante gente, seu like não custa nadinha, se inscrevendo no canal, ativando o sino de notificação também, todas as etapas são importantes e como eu falei não custa nadinha pra você que tá aí me assistindo, belezinha? Já vou chegar aqui dando informação, são três informações, a primeira que eu queria trazer aqui pra vocês é que o STJD junto com o CBF, enfim gente, estão organizando, preparando aí uma mega operação para evitar o confronto entre a torcida do Palmeiras com a do Flamengo, já estão em reunião, inclusive eu acho que é bem sério isso porque eu já vi torcedores de torcidas, eu nem vou citar aqui torcida organizada, eu acho que o próprio torcedor comum que está indo não para torcer, mas para brigar, já está marcando encontros pela internet, eu acredito que mesmo com essa mega operação, isso vai acontecer, que é muito ruim, espero que não aconteça, espero que todos os torcedores possam chegar em paz, tanto a torcida do Palmeiras quanto a torcida do Flamengo, espero que não aconteça nada, além do que vai acontecer dentro de campo, mas a gente sabe que a torcida do Palmeiras é encrenqueria do Flamengo e não fica atrás, então se se encontrarem gente, é complicado, então por isso que eles estão tentando essa mega operação, para que não aconteça nada, porque eu acredito que serão mais de 20 mil torcedores descendo para o estádio, chegando a Montevidéu, acredito que nem todos, a maioria provavelmente não vai estar dentro do estádio, mas a maioria vai querer fazer uma festa do lado de fora, vai querer estar ali para comemorar com o seu clube, e é muito triste, muito ruim saber que pode acontecer essas brigas, essas desavenças e eu já venho falando aqui, isso é um tempão, já que a final era brasileira, já que sabia que teria Palmeiras e Flamengo nessa final, por que não tentaram trazer aqui, aqui mesmo, né, mandar-se para um estado aí neutro, para um estádio neutro, estado neutro, no qual seria mais fácil, porque aqui no Brasil, tudo bem, eles estão montando uma mega operação, enfim, né, comembol e tudo, mas ir lá, lá, chegando lá em Montevidéu, como vai ser, como que é, como que vai ser lá, então assim, é complicado, né, espero que não aconteça nada, mas queria trazer essa informação para vocês aí, que eles estão tentando fazer algo, inclusive para que não aconteça nada de ruim, belezinha? É, outro assunto que eu queria trazer aqui para vocês, que vocês vão estranhar, mas beleza, né, vamos lá, gente, eu vou falar do Deverson aqui, Cássia, mas o que aconteceu? Calma aí que eu já trago a excelente notícia depois dessa do Deverson, tá? Gente, o Deverson, inclusive eu quero deixar os créditos aqui para o Diário Palmeiras, lá no Twitter que postou, e eu queria deixar os créditos para eles, tá bom? Eles postaram o seguinte, Deverson marcou em 20 jogos diferentes de Brasileirão aí, pelo Palmeiras, e nenhum deles o Verdão perdeu, são 18 vitórias e 2 empates, além disso, ele é o terceiro maior artilheiro do Palmeiras na história dos pontos corridos, com 24 gols, atrás de Dudu com 42 e William com 32, Então todos os jogos diferentes do Brasileirão aí que o Deverson marcou, o Palmeiras não perdeu, então assim, já sabemos que se o Deverson fizer um gol, o Palmeiras não perde mais a partida. Brincadeiras à parte, gente, isso não diz nada do que é o Deverson, da qualidade que tem o Deverson, sabe? Vocês sabem o tanto que eu amo o Deverson e o quanto que eu torço para que ele vá embora logo do Palmeiras, né? Eu sei que tem gente ainda da torcida que passa aquele paninho para o Deverson, mas para mim não dá, ele é muito limitado mesmo, não é um cara para estar vestindo a camisa do Palmeiras, ainda mais pensando no ano que vem. Eu acho que essa estatística aqui foi legal para a gente trazer para o canal, por quê? Botam no outdoor isso para que todo mundo veja, olha só o Deverson e que contratem o Deverson, que comprem o Deverson, né? Manda aí, ó, fala, ó, gente, o Deverson, o cara é bom, esforçado ele é, né, gente? Não tem como deixar de falar isso dele, mas eu achei muito interessante trazer isso para vocês, achei realmente quando eu li aqui, até ali umas duas vezes, para ver se era verdade, né, que em todos os jogos aí diferentes do Brasileirão que o Deverson marcou, o Palmeiras não perdeu nenhuma, então é uma estatística legal para trazer aqui para o torcedor do Palmeiras, já pensando que isso entra no currículo dele e que outros clubes, né, possam saber aí do que o Deverson é capaz de fazer a contratação aí desse centroavante top, cara, é top, gente, estou sendo irônica, para quem entende ironia, pelo amor de Deus, viu? Quero saber muito a sua opinião, principalmente o que você acha do Deverson. Vai ter gente aqui falando, hein, hein, você só mete o Palmeiras, caguei, amigo, eu não gosto do Deverson, enfim. Outro assunto que é o assunto principal do vídeo e é a excelente notícia aí que a gente não poderia deixar de falar sobre isso, gente, é que o VAR, tá, eles estão estudando, estão se reunindo, parece que já vai entrar em vigor agora no comecinho de setembro, o VAR, vão abrir os áudios do VAR para que todos possam escutar o que eles estão, no que eles estão se comunicando, né, qual o que o árbitro fala para o VAR, o que o VAR fala para o árbitro e isso, gente, é um avanço enorme. Até então, ontem, eu comentei com vocês no gol anulado do Verão, né, que para mim foi injusto, para mim aquilo lá não estava impedido. É lógico que é um lance difícil, foi um pé na frente ali, milímetros, mas mesmo assim, então a gente queria saber por que que o jogador tem que falar, por que que o técnico tem que dar a coletiva e o árbitro não pode, não pode, por que que tem que blindar o árbitro desse jeito? Quem vai me garantir que eles não são mal intencionados? Fiquei sabendo, eu não assisti, mas fiquei sabendo também que teve polêmicas aí envolvendo o Flamengo e o Atlético Paranaense. É assim, acontece com todos os clubes, não é só com o Palmeiras, acontece com todos, eu vejo o Atlético Mineiro vive reclamando também, né, Então assim, eu acho que seria interessante realmente vir aí à tona a gente ouvir o que eles estão comentando sobre o lance, eu acho que isso é um avanço, gente, eu vejo inclusive durante a partida os próprios comentaristas sugerindo isso, eu já sugeri também aqui em vídeos para vocês, isso para mim é um grande avanço, para mim foi uma excelente notícia, parece que já vai entrar em vigor inclusive no comecinho agora do próximo mês, né, a gente vai ter ainda o Campeonato Brasileiro aí, ainda tem muitas rodadas do Campeonato Brasileiro, inclusive eu acho que isso é importante, por enquanto vai ser apenas para a Série A do Campeonato Brasileiro, tá gente? Mas quem sabe também isso não vá para a Série B, para quem sabe também isso não entre em vigor na Libertadores, Copa do Brasil, eu acho que a gente realmente tem o direito de ouvir o que eles estão comentando, que eu acho que eles vão ser muito mais profissionais, muito mais justos, a gente sabe a demora que é, né, para analisar um lance e outro, isso daí fica difícil, mas assim, eu acho que assim, por mais que tenha essa demora toda, eu acho que se demora um, dois, três minutos, mas o cara consegue acertar, o problema é quando demora tudo isso e ainda erra, né, que foi o que aconteceu ontem para mim no lance do gol que o Verão fez e para mim aquele lance não estava impedido nunca, nunca mesmo, milímetros, milímetros, milímetros por milímetros, né, o gol para mim foi anulado injustamente, tá? Então, quero muito saber sua opinião sobre o VAR, né, sobre essa novidade do VAR, gostaria muito de saber o que você achou disso e lembrar que está rolando ainda a rifa, tá gente, do Digão, eu vou deixar o link fixado aqui no comentário para você que quer aí ganhar uma camisa do Palmeiras, né, então compre lá um numerozinho, é baratinho e você pode ganhar uma camisa do Palmeiras por um preço bacana, lembrando que você pode escolher a camisa branca, verde e também feminino ou masculino, belezinha? Vou deixar fixado aqui no comentário, muito obrigada, a informação eram essas, vejo vocês aí com mais informações do Palmeiras se tiver e assista um vídeo aí que eu fiz mais cedo, belezinha família? Tamo junto, um beijo, um abraço, até mais e avante, palestra!